Grande confusão e uma briga generalizada, pedido de demissão no Flamengo e o pré-jogo no Campeonato Brasileiro de Flamengo e Botafogo. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir pra você se inscrever agora, porque a sua inscrição é muito importante, você não pode esquecer. Se você deixar pro final do vídeo, você vai esquecer, vem aqui embaixo agora nesse botão, é de graça, clica nele, se inscreve. A sua inscrição, ele é muito importante pro nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like não, isso vai ajudar demais o nosso trabalho. Você já se cadastrou na Bet Nacional? Ainda não, se não se cadastrou, tá perdendo tempo, tá dando mole, porque o Flamengo joga daqui a pouco. E na Bet Nacional você tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva, claro, sempre com muita responsabilidade, mas na Bet Nacional você consegue fazer a sua operação a partir apenas de R$ 1,00. Primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, faça o seu cadastro e vambora, vamos com tudo, porque hoje tem Flamengo e é um jogo importantíssimo. O Flamengo despencou na tabela do Campeonato Brasileiro, começou a rodada ontem na oitava colocação e depois dos resultados de ontem caiu pra décima segunda colocação. O São Paulo empatou, passou o Flamengo, o Fortaleza venceu o Fluminense por 4x2, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2x1, o Santos venceu o América Mineiro por 3x2, o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 3x0 e o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2x1. Então esses times passaram o Flamengo, o Flamengo, claro, tá no início do campeonato, eu sei disso, mas é no início que começam a se definir algumas coisas. E esse jogo de hoje, o Botafogo inclusive tá na frente do Flamengo, é o chamado jogo dos 6 pontos, porque o Botafogo tem 6 pontos, o Flamengo tem 3. O Flamengo vem sendo, vai ali, iguala em número de pontos com o Botafogo e aí, irmão, começa a se desenhar. Não pode deixar essa galera se deslocar muito e o Flamengo tem que se reabilitar. Vem de uma derrota aí no campeonato brasileiro, precisa vencer pra poder ficar mais tranquilo dentro da competição. Lembrando a vocês que a gente vai estar ao vivo a partir das 14h na Flazoeiro TV, trazendo pra vocês todos os detalhes desse jogo. A gente vai fazer essa cobertura aqui no canal Tudo Pelo Flamengo também, tô levando o Matheus junto comigo, que é o nosso repórter lá pro Maracanã. A gente vai trazer toda a cobertura nas nossas redes sociais, então já segue aqui Instagram e Twitter, porque a gente vai trazer toda a cobertura pra vocês. E claro, assim que o jogo acabar, pós-jogo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, assim que o jogo terminar direto do Maracanã, e tem também no nosso canal secundário, já se inscreve aqui embaixo, primeiro link, porque a gente vai colocar pra vocês a coletiva, a zona mista, muito conteúdo. Por isso que é importante vocês ficarem aqui junto com a gente. Vamos falar então desse pré-jogo envolvendo o Flamengo e Botafogo. Promessa de casa cheia, promessa aí na casa de manter pelo menos os 53 mil torcedores no Maracanã quando é jogo de mando do Flamengo. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, como eu disse, vem dessa derrota diante do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Botafogo já vem aí de duas vitórias, inclusive o Botafogo quer emplacar aí um recorde histórico, três jogos e três vitórias. O Botafogo venceu os dois primeiros jogos, então vai vir pra cima do Flamengo, vem descansado, o técnico Luiz Castro botou o time todo reserva diante do Ipiranga pela Copa do Brasil, então eles vêm descansados aí pra enfrentar o Flamengo, cheio de motivação. Por um lado é bom, os caras vêm cheio de motivação e tomam uma rasteira, porque o Flamengo tem um retrospecto favorável diante de Clássico. O provável time do Flamengo pra essa partida, goleiro Santos, lateral direito Wesley, trinca de zaga Fabrício Bruno, Davi Luiz e Leal Pereira, Vidal na frente dessa zaga, ou Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gerson, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro. Sem lateral esquerdo, sem o Ayrton Lucas, que vai dar uma descansada na partida de hoje. Tem jogo importante na quarta-feira, o jogo vai ser pegado, vou falar já já pra vocês o porquê. O provável escalação do técnico Luiz Castro do Botafogo é o Lucas Perri no gol, Di Plácido, Adrielson, Cuesta, o Rafael ou o Marçal, Danilo Barbosa, Tietê ou o Lucas Fernandes, Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho, Tiquinho Soares, Vitor Sá ou o Luiz Henrique. Esse é o provável time. Arbitragem é da Paulista, árbitro FIFA, Edna Alves, Batista e árbitro no VAR, Daiane Muniz também, da FIFA. E o Gabigol, junto com o Pedro, estão indo para o seu quarto jogo, seguido como titulares. O técnico Jorge Sampaoli, tinha dado uma declaração na sua apresentação, que falou o seguinte, sobre os dois, abre aspas, jogaram muito bem, juntos com o Dorival. Então, é definir que cada jogo é diferente, e que às vezes sim, outras vezes não. A alternância indicada na apresentação, ainda não foi colocada em prática. E aí, o Sampaoli vem para a sua terceira escalação diferente, vamos colocar desta maneira. Mas, Gabigol e Pedro, estão se mantendo lá na frente, o Pedro está na sua fase de artilheiro. O Gabigol, precisa aí, desencantar em clássicos. São seis clássicos disputados no ano de 2023, o Gabigol ainda não marcou gol nos clássicos, é uma grande oportunidade para o Gabigol desencantar nos clássicos em 2023. Nos últimos 11 clássicos, entre Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, o Flamengo venceu nove. Então, o retrospecto é muito favorável para o nosso Mengão, mas, bora, vamos pé no chão para a gente poder vencer e vencer bem. O Botafogo só perdeu um jogo nos últimos dois meses. Então, como eu disse, vem muito embalado aí para essa partida diante do Flamengo. E é bom que eles venham embalados. Pedir para você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, para você curtir a nossa página, seguir também a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal é importante também para o nosso trabalho dentro do Facebook. Beleza? Vamos voltar aqui para as informações, então, porque esse jogo também é importante para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estreou no Flamengo em 2019, sendo protagonista diante do Botafogo. O Bruno Henrique gosta de jogar contra o Botafogo. O Bruno Henrique tem três gols na sua história com a camisa do Flamengo diante do Botafogo. E ele pediu para ser relacionado na partida de hoje. Gabigol, na sua história, tem quatro gols diante aí do Botafogo. Então, vai ser um jogo importante, inclusive, para o Bruno Henrique. Com certeza, ele vai querer entrar. O retrospecto é favorável em clássicos aí para o Flamengo. O Flamengo está precisando vencer para embalar dentro da temporada, dentro do campeonato brasileiro. E vamos com tudo, porque eu tenho certeza que o Mengão vai sair vitorioso desse jogo. Agora, vamos falar sobre um pedido de demissão no Flamengo, porque o membro da comissão técnica do Flamengo de futebol pediu demissão do Mengão. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Henrique Américo, ele é analista fixo do Flamengo, pediu demissão e, cara, está indo aí para o Coritiba. Ele é braço direito aí do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem uma ligação muito grande com ele. Pediu para sair. É aquela velha história que a gente sempre fala aqui. O Flamengo acaba não valorizando alguns personagens, alguns personagens importantes dentro do Flamengo e acaba perdendo. O Flamengo já perdeu profissionais para o América Mineiro, para o Botafogo, para o Vasco, para o Palmeiras e aí tem que se ligar nisso, né? Tem que se ligar nisso para não ficar perdendo profissional, porque às vezes dá um trabalho do caramba. O cara perde o profissional. Tem que ir lá, tem que correr atrás de um outro grande profissional. Então aí, boa sorte para o Henrique Américo. Menos contra o Flamengo. O Flamengo tem que ligar o alerta nessa situação de pedido de demissão. Mas um integrante da comissão pediu demissão. O Flamengo está desfalcado, vai ter que correr atrás aí do mercado. Bom, vamos falar agora sobre o jogo de quarta-feira, porque é importante demais esse jogo contra o Racing pela Libertadores. O Racing está na liderança, tem três pontos na frente do Flamengo. O Flamengo precisa vencer, assim como hoje, precisa vencer na quarta-feira para poder encostar no Racing. E aí, irmão, fica mais tranquilo que depois decide em casa os últimos três jogos. Aliás, dos últimos três jogos, dois são em casa e um vai ser fora. Mas ontem, meu parceiro, a briga generalizada, uma confusão absurda entre Racing e Boca. Eles jogaram ontem pelo Campeonato Argentino. Décima quarta rodada. E o Racing perdeu por 3x1 do Boca. O jogo foi na bomboneira, confusão, teve até o meu irmão Mata Leão do jogador do Racing. Foi generalizada mesmo, a pancadaria rolou generalizada. E isso está fazendo o técnico Fernando Gago balançar. Pode ser que o Racing não tenha nem técnico à frente na quarta-feira diante do Flamengo. Então, o clima está quente nos últimos cinco jogos do Racing no Campeonato Argentino. Perdeu 4, empatou 1, não está bem lá. E, cara, foi briga meio feia. Sabe como é que é o Campeonato Argentino? Por isso que a gente fala. Tem que tomar cuidado nesse jogo para não perder jogador. Porque os caras entram mesmo para bater, para fazer e acontecer. Flamengo não tem nada a ver com isso. Os caras que se matem para lá, que se briguem para lá, o problema é deles. Mas tem que ficar ligado porque os caras vão vir com faca nos dentes querendo uma vitória de qualquer maneira para poder encaminhar a classificação na Copa Libertadores e tentar se reabilitar. Mas, como eu disse, existe a possibilidade do técnico do Racing se mandar embora antes da quarta-feira e a situação piorar cada vez mais. Então, é isso. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Pedir para você que chegou até aqui comentar sobre os assuntos, participar. É muito importante o seu comentário para a gente. Estou partindo agora para o Maracanã para fazer uma excelente cobertura para vocês. E, claro, que você vai comigo. Se inscreve aqui, irmão. Se inscreve nesse botão aqui. É de graça. É muito importante a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo aqui o máximo que você puder nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. Tudo isso é muito importante para ter você aqui junto com a gente. Se cadastre na BetNacional porque tem as melhores cotações do mercado. Tem esses vídeos para vocês assistirem aqui. Muito conteúdo no canal. Não precisa sair. Lembrando, assim que o jogo acabar a gente entra com o nosso pós-jogo direto do Maracanã para vocês e tem uma mega cobertura. Fica com a gente. Vamos com tudo. É isso. Saudações, Robro Negro.